Quem luta para libertar o ex-presidente Lula é assim, faz reunião, panfletagem, manifestação de rua e também resiste fazendo cultura. Traz a gente para cantar, dançar e gritar junto que somos milhões de Lulas e não vão calar nossa voz. Se liga no Festival Lula Livre que vai rolar dia 5 de maio aqui em São Paulo. O Festival Lula Livre vai começar às 13 horas do primeiro domingo de maio, dia 5, no Vale do Ayangabaú. Estaremos todos lá, todos, contra a prisão política do Lula, certo? Esperamos vocês. Beijo!